Fala pessoal, beleza? Se liga aí, Dica Exclusiva, plataforma de arbitragem, tá pessoal? Pra você ganhar em dólar todos os dias, uma técnica, uma estratégia bem simples que a gente vai te passar aqui nesse vídeo. Lembrando que é uma das estratégias que a gente utiliza pra faturar dólares todos os dias no modo automático. Eu vou te ensinar aqui e você de fato vai conseguir manusear aqui, pessoal, no automático pra faturar dólares utilizando essa simples estratégia, tá? Antes, quero lembrar você que o link pra acessar a plataforma oficial e exclusiva tá aí na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário, tá pessoal? Então você desce aqui no vídeo, vai ter o link pra você ter o acesso aqui gratuitamente da plataforma, beleza? Ao fazer o cadastro aqui, você de fato já ganha uma quantia em BTC. Você vai ganhar um saldo aqui de Bitcoin gratuitamente, tá? Esse primeiro saldo é um depósito, é um bônus pra você aí que entrar pelo link da descrição, beleza? Feito isso, pessoal, observa aqui que é uma plataforma que tem um painel muito intuitivo e aqui a gente vai te mostrar como que ganha com arbitragem de criptomoedas, tá? Aqui em painel vai ficar, pessoal, as opções pra você ver o que está acontecendo. As operações, tá? Deixa eu entrar aqui em carteira, você vai clicar aqui em carteira e aqui você vai ter o acesso das moedas e o saldo que você tem disponível na plataforma, né? Você pode trabalhar aqui com Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, tá? Você também tem aqui o SDT, né? Utilizando aqui a rede ERC20 e também a TRC20. Tem muitas opções pra que você possa trabalhar, tá? Pra você colocar um saldo e conseguir aplicar de forma automática o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, que é praticar a arbitragem, pessoal, você vai clicar aqui em depósito. Vamos utilizar aqui o SDT TRC20, né? A título de exemplo, tá? Mas você pode colocar qualquer outra criptomoeda do seu interesse, beleza? Aqui você vai colocar um montante, como por exemplo, 50 dólares, tá? 50 USDT, vai clicar aqui em obter o endereço de pagamento, tá? Feito isso, você precisa utilizar aqui, pessoal, a rede TRC20 e pode aqui clicar em confirme, ó. Ele vai te dar aqui o código QR Code e também o endereço da carteira, né? Pra que você possa fazer o depósito e assim colocar em prática a nossa estratégia de arbitragem. Vou te mostrar como que funciona pra você ganhar dólares, pessoal. Dólares no automático utilizando essa plataforma que, por sinal, é realmente muito bacana, muito legal mesmo. Então você clica aqui, copia, vai lá na Binance e coloca lá o endereço pra que você possa depositar aqui 50 USDT, tá, pessoal? Pra que você possa começar, beleza? O depósito mínimo é apenas 20 USDT pra que você possa utilizar a plataforma. Então vamos lá, aqui tá a sua carteira e aqui, ó, em produtos é onde você, de fato, vai colocar a máquina pra trabalhar pra você. Vou te explicar agora como que funciona, ó. Em produto, você vai ter aqui, ó, negociação manual, que é o que você tem que fazer, né, na prática. Negociação automática e também pode farmar liquidez aqui, tá? Vamos nessa primeira opção aqui, ó, de manual. Como que funciona a arbitragem? A arbitragem, pessoal, ela praticamente é o seguinte, tem uma criptomoeda listada na Binance por um preço de 1 dólar, exemplo. E lá em outra Exendia, por exemplo, aqui na Kraken, ela tá valendo 1 dólar e 10. O que a plataforma faz? Ela pega as criptomoedas da Binance, que tá mais barato, né, compra e vende lá na Kraken, que tá mais caro, tá? Então, a arbitragem de criptomoedas é basicamente isso e ela faz de forma automática, né? Ela compra nas plataformas, nas Exendia, que está mais barato e vende nas que está mais caro. A partir disso, você fica com um lucro direto aqui na sua conta. Esse é um método que a gente utiliza, né, eu e outros players, pra ganhar grana através de criptomoedas praticando arbitragem, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, ó, você vai selecionar a corretora, ó, tem várias aqui, ó, tem a Binance, a Kraken, né, a Ruby, ó, BitPhoenix, né, a KuCoin e a Bitstamp, ó. Então, você seleciona, por exemplo, a corretora, logo em seguida, você vem aqui, pessoal, e seleciona a segunda corretora, tá? Então, vamos colocar aqui a Ruby, ó, e aí o que você faz? Você vai colocar aqui o seu saldo, ó, vai clicar 100%, tá? Logo em seguida, você clica aqui em criar a ordem, tá? O meu não vai dar aqui porque a gente está com valor baixo, tá, pessoal? Então, eu estou criando essa conta aqui de demonstração pra você, beleza? Feito isso, ela vai mostrar pra você as operações aqui, aonde ela está comprando e vendendo, e você vai ficando com o lucro, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em negociação automática, vamos clicar aqui no par da criptomoeda, pessoal, vamos selecionar essa opção aqui, ó, o SDT. E aqui você, de fato, observa que na opção automática, ela vai ficar aqui, pessoal, né? É trancada por 30 dias, tá? Então, você vai lucrando por 30 dias de forma automática também, ó. Tem várias opções, você pode selecionar 30 dias, é o tempo menor, tá? E aí você seleciona aqui 100% e aqui você vai clicar a ordem definindo a operação de forma automática. Todo o serviço burocrático, essa plataforma vai fazer pra você rendendo dólares todos os dias direto pra sua conta, tá, pessoal? Vamos voltar mais uma vez aqui, eu quero te mostrar as opções aonde você vê que está ganhando. Vamos clicar aqui nessa opção, nesse par de criptomoedas, que a operação, né, ela vai te rendendo alguns lucros aí, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, que não é uma dica de investimento, se for investir, invista com responsabilidade, tá? Porque todo investimento em criptomoedas é investimento de altíssimo risco. A gente sempre deixa claro essa opção aqui, tá? Aqui vai ficar o histórico das operações, tá? Você, de fato, também pode farmar aqui liquidez, tá, pessoal? Formar liquidez aqui, ó, utilizando essa opção, tá? Muito bacana mesmo, eu vou te clicar aqui, ó, em começar a farmar, ó, e aqui você tem as opções pra você, né, ir configurando, tá? Lembrando mais uma vez que o link vai estar na descrição pra que você possa conhecer essa plataforma pra você se registrar e ganhar um bônus em Bitcoin gratuitamente, tá? Sem precisar investir em nada, tá, pessoal? Feito isso, vamos clicar em painel. Eu vou te mostrar aqui algumas operações, né, sendo realizadas. Aqui logo embaixo, pessoal, ó, você observa as corretoras disponíveis e também, né, as operações sendo realizadas em tempo real. Tá aqui, ó, venda e compra, tá? Observe que ele vai mudando aqui, ó, porque ele tá fazendo de forma automática, né? Então ele vai comprando de uma corretora mais barata, vendendo numa corretora mais cara e você vai lucrando porcentagens em dólar de lucro aqui direto dessa plataforma. Então o mais bacana é isso, ela faz todo o processo, né, pessoal, é de forma automática. Então você só configura uma vez e vai rendendo aqui pra você os dólares no automático todos os dias, tá? Aqui, ó, ela vai fazendo aqui, ó, direto, ó, da Kraken para BitPhoenix, né, e da Roby para Binance, ó. Você vai vendo aqui, ó, que ela vai fazendo mesmo e vai lucrando de forma automática pra você, beleza? Feito isso, vamos clicar aqui, ó, e vamos entrar numa aba anônima. Eu vou te mostrar como que faz o cadastro, é bem simples e fácil, né, nessa nova plataforma de arbitragem, ó. Você vai acessar o link da descrição pra que você possa ganhar o bônus aí, tá, pessoal? Então você vai vir aqui nessa opção de cadastro, ó, logo em seguida você vai colocar aqui, pessoal, um apelido, né, pra ficar dentro da plataforma como um endereço de login seu. Logo em seguida, endereço de e-mail, cria uma senha, tá, com letra maiúscula, letra minúscula e um mínimo de oito caracteres. Você confirma essa nova senha, define esse CAPT aqui, ó, que vai aparecer pra você nessa opção. E aí, aqui, pessoal, você pode deixar dessa forma e pode clicar aqui em Continuar, tá? Feito isso, você terá o acesso juntamente com o bônus que a gente, né, disponibilizou pra você que entrar pelo link da descrição. Então é uma plataforma muito eficiente, pratica arbitragem de um jeito com fiabilidade bem grande e você pode utilizar no seu dia a dia pra que, de fato, você consiga, né, pessoal, ganhar aí muita grana utilizando arbitragem de criptomoedas, tá? Beleza? Vamos trazer mais vídeos, se gostou, clica no link, faz o seu cadastro, é gratuito, você ganha um super bônus em Bitcoin e começa a utilizar a seu favor todos os dias. Se gostou, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima oportunidade.